Se você descobrir que você está vulnerável, eu já ganhei meu dia. Já cumpri com a minha missão de mostrar pra você que você está vulnerável e os vetores de ataque. O usuário perde 3.5 milhões em bitcoins para app falso no iPhone. Então tinha um app, um aplicativo falso de carteira no iPhone, que não foi removido a tempo pela Apple. E esse usuário, por pura falta de conhecimento, é um aplicativo da Trezor. Só que a Trezor não tem o aplicativo, eu não sei se ainda tem. Por isso que seria ideal ela colocar algum aplicativo lá de informação apenas, só pra poder preencher o espaço vazio. Porque senão os atacantes vão lá e preenchem o vácuo, né? E aí, esse indivíduo perdeu 3.5 milhões em bitcoins. E vai saber se não é a reserva que ele tinha, né? E a Apple disse que não tem responsabilidade sobre o caso. Ah, claro, um aplicativo falso aqui na minha loja? Olha, não tem nada com isso aí não, tá? Esse aplicativo falso aqui é muito comum. Se eu fosse você, tomava cuidado ao baixar qualquer aplicativo aqui. Porque, ó, se o aplicativo for falso e você ter perda, se vira, tá bom? É basicamente isso que a Apple disse. Mais um exemplo. Esse caso aqui foi um brasileiro. Isso aconteceu em 2021. O brasileiro é hackeado e perde 200 mil reais em criptomoedas. E ele estava usando o Windows. Ele estava usando o computador Windows para armazenar os seus ativos valiosos. Brasileiro perde meio milhão de reais em bitcoin após cair em golpe de phishing. Eu estou dando um exemplo aqui em bitcoin, mas você vai ver que isso vale para qualquer coisa. Para reais. Só que, no caso, em bitcoin, talvez os caras são mais corajosos em dizer. Porque, de novo, raramente alguém gosta de contar derrota. Um sofrimento danado. Você expor isso para outras pessoas. Não deve ser fácil. Eu admiro esses indivíduos que exporam isso para que outras pessoas saibam. Para que alertassem outras pessoas. E conheça a comunidade de bitcoin e os caras fazem isso para ajudar mesmo. Para alertar. Olha, pessoal, toma cuidado. Porque os golpes estão aí. E se o indivíduo não souber como usar a coisa, como usar a carteira, e onde usar, em qual sistema usar, que você acabou de ver três exemplos aqui. Um foi um aplicativo falso em uma loja de aplicativos de uma empresa que promete garantir a segurança dos usuários. O outro foi o indivíduo usando uma carteira insegura num sistema inseguro. E o outro foi através de um golpe de phishing. Então, ele recebeu lá o e-mail e ele não soube lidar com isso. Então, no caso, esse erro aqui foi exclusivamente do indivíduo. Falha do indivíduo em não ter bons hábitos de segurança. Ok? Só que tem outros exemplos. Não tem só sobre bitcoin, não. Vamos lá. Tem exemplos de também perda de privacidade. Google e Amazon entregam vídeos caseiros para a polícia sem mandados. Aqui no caso, vídeos caseiros, vídeos das câmeras, até webcam, eram entregues à polícia sem mandado. Então, a Google, Apple, as big techs no geral, Microsoft, elas prometem proteger a sua segurança. Mas, se elas não conseguem proteger a sua segurança de hackers, de criminosos e nem contra governos, que são as maiores ameaças, uma das maiores ameaças, como que elas têm a cara de pau de dizer, olha, eu garanto a sua segurança? Se das maiores ameaças elas não te protegem, você chega à conclusão que é uma mera promessa. Vamos lá.